Omnestante e santa é Vim, ora até Votar, Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 24 de janeiro, a igreja tem a alegria de celebrar São Francisco de Sales, Bispo e Doutor da igreja. São Francisco nasceu em 1567, no Castelo de Sales, na França. Os seus pais escolheram o seu nome porque eram muitos devotos de São Francisco de Assis. Ele foi o primogênito de 13 filhos de sua família. Os seus pais eram nobres e lhe deram boa educação cristã. Francisco estudou em Paris, fazendo seus estudos universitários com jesuítas. Estudou filosofia, retórica e teologia. Por esta formação, tornou-se diretor espiritual e grande pregador, que eram características marcantes da sua vida apostólica. Aos 24 anos de idade, São Francisco voltou à Terra dos Pais, que já havia arrumado emprego para ele como senador de Sabóia e já tinha organizado também o seu casamento com uma jovem donzela. Mas desde muito pequeno, ele se sentia atraído pela vida religiosa sacerdotal, inclusive a ponto de fazer um voto de castidade. Também a sua devoção à Virgem Maria era admirável e sempre encontrava nela o modelo e intercessora. Seu pai ficou sabendo da decisão do seu filho de ser inteiramente judeus através do seu tio Francisco, que era cônigo em Genebra. Então Francisco conseguiu, através do seu tio, a autorização para poder se tornar religioso e sacerdote. Quando o padre se tornou o importante confessor e diretor espiritual, isso durante os cinco primeiros anos da sua ordenação sacerdotal. Ele foi consagrado bispo em 1599, bispo de Genebra. Primeiro ele foi eleito como bispo coadjutor e, depois de três anos, ele toma posse definitivamente da diocese. Como bispo, catequizava crianças e adultos, fundou escolas e conduziu a vida de santidade em importantes pessoas da nobreza. Entre essas pessoas estava Joana de Chantal, que foram responsáveis por uma grande mudança religiosa na região. Em 1610, junto com Santa Joana, ele funda a Ordem da Visitação. Muitas pessoas de diversos lugares, inclusive nobres e pessoas importantes do clero, vinham se aconselhar com São Francisco e ouvir as suas pregações. No seu itinerário de pregação e de zelo apostólico de evangelização, ele semeava a unidade e espalhando, com a ajuda da imprensa, a sã doutrina cristã. São Francisco foi um verdadeiro apóstolo da misericórdia de Deus. Um homem que conseguiu expressar, com seu amor e sua vida, a mansidão do Senhor. Depois da sua morte, olharam embaixo da sua mesa à qual ele trabalhava e viram que estava toda arranhada. Ele, com seu temperamento forte, preferia arranhar a mesa do que tratar os seus irmãos sem mansidão e caridade. Sobre a misericórdia de Deus, ele dizia, São Francisco de Sales morreu em Lyon, na França, em 1622. Foi beatificado em 1661 e canonizado em 1665. São Francisco de Sales foi declarado doutor da igreja pelo Papa Pio IX e proclamado padroeiro dos jornalistas e escritores católicos pelo Papa Pio XI. Tempos depois, Dom Bosco, que era muito devoto de São Francisco de Sales, também funda a sua ordem e lhe dá o nome de Salesianos, colocando São Francisco de Sales como seu padroeiro principal. Peçamos hoje pela intercessão deste santo que, mesmo diante das suas dificuldades interiores, não desistiu de buscar a vontade de Deus e de se assemelhar a Jesus. Peçamos hoje que ele nos ajude também nós a estarmos na fornalha ardente do coração de Jesus e, assim, vivermos em mansidão e humildade. É possível, sim, viver a santidade. É possível vencer todas as coisas que trazemos de ruim em nosso coração para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado em nós. Peçamos, então, a intercessão de São Francisco de Sales. Senhor Jesus, neste dia em que nos colocamos diante da Vossa presença, neste dia em que celebramos o Teu grande amigo São Francisco de Sales, pedimos por sua intercessão que possamos viver uma vida na mansidão e no amor, na humildade e na verdade, buscando sempre nos conformar à Tua vontade. dai-nos sempre lembrar de Vós, Senhor, lembrar do Teu santo nome e lembrar, Senhor, do Teu coração que foi transpassado por nós e que possamos, Senhor, assim como São Francisco, estarmos mergulhados na fornalha de amor deste coração e, assim, Senhor, sentirmos o nosso coração curado de tudo aquilo que possa, Senhor, nos afastar da Tua vontade. dai-nos a graça, Senhor Jesus, neste dia de vivermos diante da Vossa presença e, assim, Senhor, experimentarmos o Teu amor como experimentou São Francisco de Sales. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Amém. 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 Amém.